Há bem-nos a introduzir você na coordenadora de nosso seguinte área de êxito, família. Com a família que está saudável e que não está inteira. Se trata aqui de uma pessoa bom conhecida em nossa comunidade, Senhora Keline Arns, uma pessoa com paixão de uma área de serviço e área de trabalho aqui. Emés, uma esposa, uma mamãe, pastora, diretora de casacuna, uma educadora e um hobby mais. Desfruta de nossa seguinte edição de nossa Look At Myself Series, cubriendo a área de enfoque, família. A minha própria casa, a gente vive em uma própria isla de casacuna. A minha mãe quer que nós tenha um hobby que nós possamos. O custo mínimo que nós possamos, para que seja muito, com a banda de nós. E o tipo de coisa que você faz, faz uma diferença. Depois da minha mãe, a minha mãe não estava tentando mandar para a minha escola, e queria mandar para a minha escola. E a minha mãe, Fredi Cruz, avisa a minha mãe, se é saco e promete muito que com essa escola, tenho que pagar toda a escola pela escola, e isso bós e tudo o custo, nosso raciê. Mas eu mostrei que eu caminava com a cana, para poder ajudar com a investidura. E tenho que pensar que todo o governo estava animando, minha mãe acercou tudo de mesma maneira, e não, tudo, ajudava-me também com bós e com o sustento social com a investidura. Então, eu prometi a minha família que consegui viver e que consegui ir para a minha escola. E isso aqui, eu quero segurar. Para a vizinha não apoiar-nos, e para a minha escola não apoiar-nos. Até 13 anos, eu viajo, saco de comida para nós, pôr-nos em frente à nossa porta. Até agora, nós não sabemos quem fazer. Mas isso aqui é um gesto mais bonito, um gesto que também vai influenciar a vida, portanto, não tem nada de comer, algo a só. E daí, eu vou apoiar para não portanto, algo de comer. O que é? Meu nome é Kylene Árans Maduro, e eu sou diretor de Estichting Casacuna Progresso. Para o mundoheiro, eu coordoarei a área de família. E assim, eu quero给我 concentrar para ajudar a família em que seja saudável e estabil, e assim, nós queremos fazer através de diferentes programas e junto com o povo, nós vamos fazer. Por exemplo, programas de educação, para que as famílias possam educar parte da companhia de jovens, programas de educação para que as famílias possam educar parte da finança, mas também terapia no centro de consejeria, para que as famílias possam problemas de matrimonio ou lutam com outros problemas de conflito, para ter ajuda no centro. Quando a parte de Acercamento de Lisette, ela me chamou no telefone, no Skype com outro, e ela me apontou se eu quero ajudar com um projeto. Eu não sabia qual é o projeto, mas quando ela me aproximou, ela me disse, I am with you. E essa aqui é uma pessoa de Lisette, que eu tenho muita confiança dentro de mim, e para mim é uma pessoa que me ajudou também para conhecer minha área de enfoque, que é essa área de família. Na 2007, eu comecei o curso de Kingdom Leadership Institute, com Lisette Abinco Nele Aruba. E para mim, essa é uma grande revelação para mostrar-me a diferente área que nós podemos aportar na comunidade. e em 2008, nós terminamos essa aqui. E para mim, essa aqui está também um leitinho para me ajudar na casacuna, para sobrar-me a reparar com que há uma diferença de muito no chiquito, da área também de família. Então, quando a Lisette me acercou para me ajudar a coordenar a área aqui, eu não tenho dúvida, então eu tenho certeza de que eu quero ajudar vocês aqui. A Lisette, para mim, é uma pessoa que me dá uma inspiração. Eu sou uma pessoa com uma visão, não uma visão pequena, mas uma visão grande, com a ajuda nós também para nos mobilizar. É aquele povo de Aruba para pensar diferente. Pensa com nós, cada um indivíduo, para aportar. na nossa comunidade. O que é isso? Quando a gente vai viajar, a gente vai viajar com medo. Quando a gente vai comprando coisas, a gente vai viajar. Quando a gente vai viajar, a gente vai viajar com medo. Quando a gente vai viajar, nem outros e não vai viajar com medo. Isso é o pessoal ao interior. Isso é o papelão para dar uma amálgica a dor. Isso é o papelão de esperança, mas isso não é de試ar, não é o que talvez pareça queás wider para estar. Porque são estando, am bereit each other ou変わídas? tem um propósito, e o propósito também de Arriba. E com tudo o que eu vou passar, eu vou te perdonar, eu vou te largar a luz, eu vou te estimar mais e vou te estimar também para o meu papá. Minha nascida veio no 22 de Januário de 1968, nas duas islas de Aruba, para os dois maiores que eu vim aqui, originalmente nós dois islas de Aruba, minha tata vim do distrito de São Nicolás e minha mãe vim do distrito de Pós-Chiquito. Eu tenho três romãs, dois de minha mãe com minha tata, e um romã com minha mãe com meu casamento, e um romã com meu casamento. Depois que eu tenho 15 anos, nós temos o nosso romã chiquito muito mais. Minha casa veio no 31 de Julho de 1993, e nós estávamos até três anos que nós vamos a desfrutar sem eu, e depois de três anos, três outros três eu. Uma mulher de 20 anos, um homem de 19 anos, e um homem de 19 anos, e um homem de chiquito que trabalha até 18 anos. De minha infância, minha experiência de roupa, violência, roupa maltrato, roupa abuso. Eu estava tendo uma tata alcoólica, então você sabe que também estávamos com a roupa de medo, e um homem de chiquito, medo de pleito, medo de cozinhar. Também eu experimento com a minha mãe e minha tata do divórcio, na minha idade jovem. Apesar de que o corpo maior não está, sempre vou ficar para não estar juntos, então minha experiência é dolor, sempre com a minha mãe assim, ela quer manter a nossa relação com a nossa tata, e isso é um problema entre nós e não entre nós com a nossa tata. E eu estou contente com a minha tata, porque a minha tata não vai ficar longe conosco, agora eu tenho 9 anos, e a minha tata eu vou matar. E isso também, naturalmente, eu trouxe uma roupa de dolor, uma roupa de rádio na primeira instância da minha vida, mas eu tenho medo de ajudar a minha tata a conhecer a Deus como minha tata, que, em primeiro lugar, é a ver a minha grande tata. E é por aqui ajudar a me perdonar para não estar uma pessoa amarga. E, naturalmente, eu estou vindo com a minha mãe, eu estou vindo com a minha família, porque a minha tata tem roupa de pobreza, então até tem momentos em que nós não temos de comer, até tem momentos em que nós não temos de vestir, nós temos de vestir pai de outra renda, nós temos de comer, portar, com uma roupa de comida grande, mas eu estou contente com a minha família, também, se tornei. Eu estou vindo com a nossa vida, eu estou vindo com a nossa própria data, eu estou vindo com a minha mãe, para ajudar a nos pôr para dar comida, e também a minha vizinha, que nos ajuda para ajudar, para nos ganhar, e eu estou me empurrando até para ir na escola, para ajudar a fazer uma vida grandes, para chegar a virar algo, para fazer um bom trabalho. E o encorajamento é aponêmico, é que eu quero seguir estudando, eu quero seguir esse mês mais bom para conseguir algo para ajudar a minha mamãe. Eu estudei desde 1986 para 1990, na crônica, mas eu fiz três anos com mim. Depois, eu fui em Aruba, eu fui em um ano e meio do setor bancário, depois eu fui em Aruba, eu fui em Aruba, mas eu queria mais tempo para minha jovens, então eu optei para a educação, e depois eu fui em Aruba, eu fui em Aruba, eu fui em Aruba pedagógica, para Aruba, quando eu fiz o direito para fazer aula, quando eu fiz o direito para fazer aula, eu fui em 2º nível. Mas depois eu fui em Aruba, e depois eu fui em Aruba, e depois eu fui em Aruba, e que eu fui em 1ª g counteim, meu mestre, para fazer uma lesão na escola, e assim, eu fui à Bajolanda-Bec, com a estudiopdra, na 2003 até 2006, e agora eu fui à minha primeira educação econômica na escola, mas na uma educação infantil, e depois eu fui a Aruba, eu fui fazer uma lesão na minha escola, depois eu fui a 20 anos, eu fui fazer uma lesão na minha escola, a Arubano, eu fui fazer uma paixete anha, eu fui desfrutando a minha escola, eu fui fazer uma lesão na minha escola, e depois de sete anha, eu fui fazer uma lesão na minha escola, e depois de sete anha, eu fui senti chamada para ver a diferença, porque é um ano mais chiquito da nossa comunidade, e assim, eu fui fazer um progresso com a minha escola. Provavelmente, cientificamente, desde que eu moro até de barriga de sumama, de 0 a 9, luna, tem com 5 anos, tem a idade mais crucial da minha vida, atualmente tem muito estudiopdra, assim, de infant mental health, que te mostra que o cérebro de mocha te vai afetar, durante suas circunstâncias e entidades que você está lenta de mim. O mocha está lenta de um lugar muito violento, um lugar com muito trauma, te mostra cientificamente, que o cérebro está mais chiquito, que o mocha está lenta de uma família estabil, com amor, com cuidado, em vez de negligencia, maltrato, abuso. Então, aí está mostrando que o mais ligeiro vai poder ajudar muito aqui profissionalmente, mais benefício é muito aqui como individuos, mas também na nossa comunidade inteira, que vai ter um DJ do futuro. Então, um mocha que vai escapar na chiquito, tem um engelho, um tesouro depois para a comunidade. En cambio, um mocha que vai negligenciar, abusar, maltratar, portar um criminal do futuro para a nossa comunidade. Na Uparuba, nós estamos enfocados também para ter uma família mais forte, uma família saudável. Então, está bom para nós virmos com o centro de ajuda, centro de terapia, caminando com toda a família para a consejeria. Está bom para ter pre-marriage com a Selena. Caminando com a gente para ter ajuda e preparação para ter ajuda para o pai do matrimônio. Quando eu me lembro, quando eu me lembro muito, quando eu me lembro que o matrimônio não está para mim. Quando eu me lembro, quando eu me lembro, quando eu me lembro que eu me lembro que eu me lembro. O contraste do meu matrimônio comparado com o matrimônio da minha mãe está totalmente grande. Nunca eu me lembro de violência, maltrato de meu esposo. Nós temos 24 anos em casa e eu me lembro de verdade, meu coração me lembro de casa. Com Randy Arons, se eu me lembro de casa de novo, se eu me lembro de casa de novo com mais pessoas, eu me lembro de casa de novo com muita esperança. Um vez mais, dãnqui, pai atenção presta. Se você tem qualquer pergunta que você deseja de novo mês na qualquer um de nossas áreas de êxito, tente contato conosco na info.hopearuba.com. Eu te repito, info.hopearuba.com. Outro semana, já luna, nos lo introduci vosso na coordenadora e servidora de no seguinte área de êxito, comunidade. Uma pessoa, não, 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 agora. É uma parede que o coordenador é área aqui. Outro semana, nos lo tínan, pai. Se ainda vos não registras para receber nos publicações, e, assim, está aqui, mes horas. Subindo até o nosso website, na www.hopearuba.com. E saque o 13 e notificação de êxito de êxito de êxito aqui para botar dentro da minha mailbox e assinar com mais informações do que o movimento Hope Aruba está desenvolvendo. Também, registra para nos Facebook e updates com os tínanãnãn, por não que perde nem um dinãn. E outra semana, para uma edição nova de A Look At Myself Series. Também, tá Hope Aruba. Ami tá Hope Aruba. Ami tá Hope Aruba. I am Hope Aruba. Ami tá Hope Aruba. Eu sou Hope Aruba. Ami tá Hope Aruba. Ami tá Hope Aruba. Somos Hope Aruba. Ami tá Hope Aruba.